O que é o Deus da provisão? Em João capítulo 6, verso 5, então Jesus erguendo os olhos, vendo que grande multidão vinha a ter com ele, disse a Felipe, onde compraremos pães para dar-lhes a comer? Jesus, quando soube que João Batista, fora decapitado por Herodes, Jesus ficou muito abatido e ele vai com seus discípulos, atravessa o mar da Galileia e vai para um lugar deserto, e o povo da cidade quando soube que Jesus estava indo para outro lado, no deserto, o povo foi atrás, e Jesus viu uma multidão, de 5 mil homens, fora mulheres e crianças, a Bíblia fala que Jesus sentiu compaixão por essa multidão, e começou a manifestar curas, milagres, prodígios e maravilhas, libertação, mas Jesus também viu a necessidade do povo e disse assim, Felipe, como vamos alimentar essa multidão? Nós estamos no deserto? E Felipe prontamente respondeu, racionalmente, vamos mandar esse povo embora, que 200 denários não bastaria para alimentar essa multidão, que aproximadamente seria umas 10 mil pessoas, 5 mil homens, fora mulheres e crianças, tinha aproximadamente umas 10 mil pessoas, agora vem André e fala assim, Jesus tem um garotinho que está dando seu alimento, seu lanche para o Senhor, 5 pães de cevado e 2 peixinhos, mas o que é isso para tão grande multidão? Mas Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixinhos, levanta para o alto e agradece ao Pai, e agora Jesus fala para organizar em grupos, na multidão, reunir grupos de 10, de 20, e Jesus fala para os seus discípulos, alimente agora a multidão, Jesus entrega aquele pão que foi abençoado, com os peixinhos, e quando começaram a repartir os pães e peixes, o milagre da multiplicação aconteceu, e a Bíblia fala que todo o povo comeu e se fartou, e sobrou 12 cestos, e Jesus certamente entregou para aquele garotinho que semeou seu almoço, levou para sua casa, 12 cestos cheios de peixes e pães, certamente o Espírito Santo de Deus vai falar muito nosso coração, através desta palavra, e certamente todos aqui estão vivendo esse momento, contextualizando, como vou pagar, como disse o pastor Ramon, meu IPVA, como vou pagar meus impostos, aonde vou arrumar emprego, como vou adquirir recursos para me, levantar minha empresa, meus negócios, como vou pagar minhas dívidas, como, com quem eu vou casar, quanto tempo vai demorar esse processo para ser liberado? Mas saiba queridos, Jesus se preocupa com você, você tem que todo dia confrontar a tua ansiedade, a tua preocupação com relação a sobrevivência, tendo essa convicção, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, eu quero trazer alguns ensinamentos, que certamente o Espírito Santo de Deus vai falar nossos corações, mesmo Jesus presente na nossa vida, nós não estamos livres dos problemas, mesmo Jesus estando presente nas nossas vidas, nós não estamos livres de passar por lutas, por privações, por tentações, por sofrimentos, por enfermidade, Jesus deixou bem claro, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, confia somente no Senhor, confia somente no Senhor, não olhe para as circunstâncias, não olhe para os circunstantes, confia no Senhor, espera nele, porque há momentos, que a gente passa por momentos difíceis, que a gente pergunta, Senhor, o que eu fiz para merecer, por passar por tanta luta? Esse é o momento que Deus nos dá oportunidade de louvarmos a Deus, com a nossa atitude de fé, em João capítulo 6, verso 5, Jesus erguendo os olhos, vendo a grande multidão que vinha a ter com Ele, e diz, Felipe, onde compraremos pães para dar, para comer, essa multidão? Verso 6, Jesus dizia, para experimentar, porque Ele bem sabia o que estava para fazer, a mim, Jesus, Ele está ciente do que se passa no teu coração, a Bíblia fala em Salmos 139, verso 4, a palavra antes de sair da sua boca, Deus as conhece, que maravilha, Deus conhece a tua ansiedade, não é oculta os olhos de Deus, problemas, vem até nós, mas nós temos que falar problema, eu tenho um grande Deus, que Ele é poderoso, para fazer muito mais do que eu penso e imagino, nós temos que confrontar sempre os problemas, com a nossa fé, porque sem fé, é impossível agradar a Deus, é necessário que aquele que crê que Deus existe, que se aproxima de Deus, é abençoado, é galardoado, você veio hoje na presença do Senhor, saiba que o Senhor tem um milagre que você precisa, Deus conhece as tuas necessidades, Deus conhece a tua dor, Deus conhece o que se passa no teu coração, então aquetai-vos, saber que o Senhor é Deus, Ele está no trono, mas Ele age, Ele interage nas nossas vidas, quando há fé, e sem fé, é impossível agradar a Deus, quantos creem que Jesus está aqui no nosso meio? Se você crê que Jesus está no nosso meio, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o milagre Ele fará, é hoje, é esta noite, porque quando nós clamamos, Mateus 6 verso 10, vem ao teu reino, e faça a tua vontade, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e o reino de Deus se manifesta quando é invocado, então para de olhar para os problemas, aos olhos humanos, aos olhos humanos, você se encontra no deserto, mas se Jesus está no teu deserto, esse deserto vai florescer, irmãos, Jesus se retirou, Ele estava abatido, o seu primo de primeiro grau, foi decapitado, por Herodes e Ele agora se retira para um deserto, mas Jesus não ficou lá deprimido não, Ele viu uma multidão, Jesus sentiu compaixão, porque muitas vezes quando a gente está abatido, a gente não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém, mas meu querido, mesmo você em luta, o crente cheio do Espírito Santo, Ele dá fruto, Ele tem palavra de encorajamento, Ele pode estar vivendo um momento de dor, momento de abatimento, talvez uma notícia que abalou a tua vida, mas Ele não deixa de manifestar o reino de Deus, Deus vai colocar pessoas na tua frente, mas não olhe para o teu sentimento, ande por fé e você vai se surpreender da maneira que o Espírito Santo de Deus vai usar a sua vida, então não olhe para as dificuldades, dê fruto onde Deus te plantou, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, então eu vejo aqui, outra lição importante, que Jesus nos ensina, Jesus, Ele conhece os nossos problemas, em Lucas capítulo 12, verso 24 a 30, é uma palavra tão maravilhosa, observai os corvos, as quais não semeiam, não seifam, não tem dispensa, nem celeiros, todavia Deus as sustenta, quanto mais valeis do que as aves dos céus, qual de vós por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se portanto nada podeis fazer, quantas coisas mínimas, porquê andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios que não fiam, não tecem, eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles, ora se Deus veste a erva que hoje está no campo, amanhã lançado no forno, quanto mais tratando de vós, homens de pequena fé, não andeis, pois a indagar o que é a vez de comer, beber, não vos entregueis as inquietações, porque os gentios de todo o mundo, é que procura essas coisas, mas o Pai sabe do que necessitais delas. Verso 31 fala assim, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, é a sua justiça, e todas as coisas que você necessita com relação a sua sobrevivência, Deus vai acrescentar, Deus vai cuidar de você, porque Ele está ciente, Ele está com seus olhos atentos a você, Ele começou uma boa obra na sua vida, e Ele é poderoso para cumprir essa boa obra, então portanto ande por fé, prioridade seja servir ao reino de Deus, porque quando a gente está abatido, a gente quer se isolar, queremos nos fechar e não ver ninguém, mas pelo contrário, cuide das coisas de Deus, que Deus vai cuidar de você, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração, Ele vai cuidar das tuas lutas, Ele vai apacentar o teu coração, que está passando um momento de turbulência, mas quando você, deixa de olhar para você, e você olha para o outro, porque o verdadeiro amor, não procura esses interesses, e sim o do outro. Então eu vejo Jesus, olhou aquela multidão, e pergunta para o seu discípulo mais próximo, que estava perto dele, como vamos alimentar essa multidão faminta, que foram curados, foram libertos, e agora eles estão com a barriga nas costas, estão com fome, e havia um deserto, não havia padaria, não havia mercado perto. Jesus pergunta para você, você crê que Deus pode fazer um milagre financeiro na tua vida? Você crê que Deus pode abrir uma porta, onde não tem porta? Abrir um caminho onde não tem caminho? Se tu creres, você verá a glória de Deus, você tem que crer somente, e você verá a intervenção sobrenatural de Deus, porque Ele está pronto para realizar, porque Ele é o Deus do ouro, o Deus da prata, então não limite que Deus pode fazer, Ele pode fazer muito mais do que você pensa, imagina, mas creia somente, porque a partir do momento que você convidou Jesus para ser o teu Senhor, saiba que Ele é o teu pastor, e nada te faltará, Deus vai suprir a tua necessidade emocional, física e espiritual, Deus não só cura, mas também Ele tem a provisão física, Deus tem a cura, Deus tem a libertação que você precisa, então, é muito lindo a gente ver esse texto, que Jesus, Ele viu a necessidade, outra lição, se Jesus está conosco, creia que os problemas se tornam bênção, e não maldição, todas as coisas, adversas vão colaborar para o teu bem, repita comigo, todas as coisas, adversas, vão colaborar, para o meu bem, eu não sei o processo, mas eu conheço, o meu Deus, amém, a glória a Deus, Deus é Senhor, e Jesus fala, Filipe, como vamos alimentar essa multidão? Certa vez, Elias, houve uma grande seca, ele sai, de uma região, e vai para uma região muito distante, e o Senhor fala assim, eu te, profeta Elias, vá em Serepta, eu dê a ordem, uma viúva, para que te, alimente, e você vai se hospedar, na casa dela, ela vai te alimentar, e vai, cuidar de você, e quando, o profeta chega, a casa daquela mulher, Jesus, o melhor, Elias, que significa, Deus, é Deus, o Senhor, é Deus, mulher, traga um, traga um pouco d'água, e ela trouxe, e ela reconheceu, é o profeta, que Deus, mandou, até mim, e eu orei, Senhor, manda o teu profeta, para que me abençoe, e ela teve o, privilégio de trazer a água, e dar para o profeta, agora o profeta, fala assim, me faça, um bocado de pão, e ela fala, profeta, eu só tenho um pouquinho, de azeite, na botija, um pouquinho, de farinha, na panela, eu vou comer, e o meu filho, mas amanhã, não tem mais nada, a gente já está, já, a nossa vida, está fadada, a morte, não tem mais, a situação, é desesperadora, e o profeta diz, assim diz o Senhor, faça, primeiramente, para mim, um bocado de pão, faça, para mim, primeiro, depois, para vocês, certamente, não faltará, azeite, na botija, não faltará, farinha, na panela, até o dia, que Deus mandar chuva, irmãos, havia uma seca, de três anos e pouco, em todo Israel, e aquela mulher, ela lembrou, Deus, eu clamei, por um socorro, socorro de Deus, e o Senhor, mandou esse profeta, agora, será que, eu estou sendo enganada, que luta, na alma dela, será que, esse homem, está me explorando, a minha miséria, mas, ela decidiu, ouvir a palavra de Deus, e quando, ela fez, o bocado de pão, e ela fez, para o filho, e para ela, no outro dia seguinte, a panela, o azeite, da botija, encheu, e a panela, com farinha, transbordou, de farinha, isso se repetiu, todos os dias, e o profeta, ficou morando, por um certo tempo, na casa, aquela mulher, se alimentando, do milagre, da multiplicação, da multiplicação, da farinha, e do azeite, e aquela mulher, realmente, estava fadado, a morte, com o seu filho, Deus, mandou a provisão, Deus, mandou o seu profeta, e eu quero, declarar no nome de Jesus, que o Senhor, tem a provisão, sobrenatural, para você, você não depende, de placote econômico, você não depende, de político, você depende, é de um Deus, que é o teu pastor, e nada te faltará, Ele, tem a provisão, que você necessita, creia somente, deposite hoje, toda a tua confiança, no Senhor, agora, o menininho, ele entrega, seu almoço, ele entrega, seu lanche, para Jesus, porque ele estava próximo, e ele foi, tão tocado, pela palavra, que ele, abre mão, do seu, do seu, do seu lanche, entregar, para Jesus, com alegria, cinco pães, e dois peixinhos, e esses pães, eram pães de cevada, pães de cevada, eram, eram pessoas, pobres, que comiam, pão de cevada, pão de trigo, eram, pessoas, que tinham, mais poder aquisitivo, e aquele menino, entrega, tudo, e para Jesus, era o suficiente, para realizar, o milagre, aprenda a entregar, tudo nas mãos de Deus, e mãos amados, quando vier, a ansiedade, ansiedade, ansiar, por coisas que você, precisa resolver, de coisas que, tira o teu sono, tira a tua paz, aprenda a entregar, nas mãos do Senhor, Filipenses capítulo 4, verso 5, verso 6, Filipenses 4, verso 6, não andeis, ansiosos, por coisa alguma, em tudo, porém, sejam, conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça, é uma ordem, é o Senhor falando assim, é uma ordem, não andeis, ansiosos, por coisa alguma, porque ansiedade, é falta de fé, é falta de confiança, que Deus está presente, que Deus está vendo, que Deus Ele supre, não fique ansioso, quando vier a ansiedade, ninguém está livre, entrega nas mãos do Senhor, entrega nas mãos, de um Deus, que intervém na nossa vida, um Deus que age, um Deus que interage, entregue, porque senão, você vai perder a noite de sono, você vai ficar angustiado, você vai entrar dentro da geladeira, e vai comer tudo, em vez de ficar ansioso, corra, para as promessas de Deus, em todas as promessas de Deus, segundo Coríntios 1,20, você nelas tem o sim, e o amém, entrega teu caminho ao Senhor, Salmos 37, verso 7, 37, verso 5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, confia nele, não no pastor, mas no supremo pastor, e nada te faltará, amém queridos, entrega hoje, porque eu creio que Deus está caprichando, na tua bênção, Deus está atrás dos bastidores, trabalhando, confia no Senhor, porque Ele é o mais interessado, na tua bênção, na tua vitória, de você ter uma boa performance, Deus é o mais interessado, Deus é Pai, e Ele é glorificado, na tua atitude de fé, Senhor, a situação é desesperadora, mas eu sei, em quem tenho crido, eu sei que tu és poderoso, para fazer uma obra, extraordinária, irmãos, Deus é Deus, Deus está no trono, quando você tem fé, quando você ora com ousadia, eu tenho um testemunho, que eu achei muito interessante, eu estava no interior, eu e o apóstolo Lamartine, a gente escutou esse testemunho, foi muito interessante, uma mulher, ela foi, tocada, pelos seus filhos, mãe, você fala que Deus é bom, que Deus supra as necessidades, mas está faltando coisas, aqui em casa, a gente, não tem nada, mãe, e ela dobrou o joelho, o que que eu faço? Senhor, o que que eu faço? Porque estou sendo confrontado, com meus filhos, Senhor, tu és o meu pastor, nada me faltará, está faltando algumas coisas, aqui em casa, e ela sentiu no coração, o Espírito Santo de Deus tocou, liga na rádio, que você sempre, escuta na rádio, gospel, uma rádio evangélica, e ligou, e faça os pedidos, que você precisa de alimento, que a rádio, sempre tem pessoas, que fazem pedidos, e sempre, tem pessoas, que dão retorno, atendendo ao pedido, e aquela mulher, falou assim, eu estou necessitado, de alimentos, por favor, vou ficar muito agradecido, deixou endereço, e um, um pai de santo, ouviu, a, aquele pedido, e fez umas compras, das melhores compras, dois carrinhos, e mandou dois, filhos de santo, entregar, e, e falou assim, é, se perguntar, fala para aquela mulher, quem mandou, foi satanás, e quando aquela mulher, recebeu a visita, daqueles dois, homens, tudo de branco, e, entregou aquelas compras, escuta a senhora, você não vai perguntar, quem que deu, quem que mandou essas compras, a quem você vai agradecer, oh meus filhos, eu sei de uma coisa, quando Deus manda, até o diabo obedece, louvado seja, o nome do Senhor, Glória a Deus, Deus vai mandar o improvável, Deus vai mandar os corvos, Deus vai fazer coisas, que você vai dizer, só Deus mesmo, porque Deus faz o deserto florescer, Deus tira, água, da pedra, irmãos, pensa bem, Deus tirou o povo do Egito, e mandou para o deserto, um deserto de 40 graus, 45 graus aproximadamente, quando a gente foi para Israel, pela primeira vez, a gente, lá no Egito, a gente desceu de ônibus, e a gente ficou um pouquinho, naquela região, onde o povo passou, irmãos, estava 45 graus, e a gente correu logo, para o ônibus, ar condicionado, a temperatura, uns 20 graus, maravilhoso, irmãos, havia uma, nuvem de Deus, sobre o povo, um todo, que amenizava a temperatura, e a temperatura, ficava agradável, nos seus 25 graus, quando o povo, tinha que andar de noite, a nuvem era de fogo, a nuvem, de noite, a temperatura, 10 para 0 graus, a temperatura, era agradável, porque, a nuvem de fogo, amenizava a temperatura, era aproximadamente, seus 25 graus, e a Bíblia fala, que não faltou pão, não faltou água, nesses 40 dias, no deserto, e Deus levou, o seu povo, para a terra prometida, se você saiu, do império das trevas, saiba, que Deus te levou, para o deserto, o deserto, é um lugar, de libertação, um lugar, de você ter um encontro, com Deus, é um lugar, de separação, do mundo, é um lugar, que você vai ser, desintoxicado, as coisas do mundo, os valores, do mundo, as filosofias, do mundo, e sim, é no deserto, que você vai, depender de Deus, você vai aprender, a conhecer a Deus, você vai ser treinado, pela fé, então saiba, se você está passando, o momento do deserto, Deus tem os cinco pães, e dois peixinhos, Deus tem a provisão, que você necessita, que você ore, todo dia, em Mateus, capítulo 6, verso 11, venha Senhor, o teu pão, de cada dia, que não vai faltar, Davi disse, estou velho, mas, já fui jovem, mas, jamais vi um justo, mendigar pão, irmãos, Deus, eu tenho o pão, que você precisa, o pão de cada dia, e saiba, que Jesus, é aquele, que mata a tua sede, Ele é o pão do céu, que mata a tua fome espiritual, Ele é aquele, que supra as tuas necessidades, amém? Terceira verdade, que eu vejo aqui, que Jesus nos ensina, agradecer a Deus, até pelos problemas, capítulo, verso 11, fala assim, Jesus tomou os pães, tendo, dando graças, distribuiu entre eles, e também igualmente, os peixes, quanto queriam, verso 12, e quando estavam fartos, Jesus, disse a seus discípulos, recolhei, os pedaços, que sobejaram, para que nada se perca, assim, pois fizeram, encheram, doze cestos, de pedaços, de cinco pães, de cevada, que sobraram, aos que haviam comido, sabe o que o Senhor, me ensina aqui? primeiro texto, São Loucensos, capítulo 5, verso 18, em tudo, dai graças, sabe, dá graças, nesse pouco, em vez de você falar, que salário miserável, não vai dar para nada, levanta para os céus, e começa a agradecer a Deus, começa a ter um espírito, de gratidão, você tem duas pernas, tem dois olhos, você tem saúde, em tudo, dai graças, Deus quer ver no nosso coração, gratidão, que chegar nas tuas mãos, seja grato no pouco, quem é grato no pouco, vai ser grato no muito, dá graças a Deus, ah, mas pastor, eu não vou poder fazer a minha viagem, o meu sonho, ir para a Europa, meu querido, dá glória a Deus, que você tem uma família, dá glória a Deus, você tem saúde, vai visitar os leprosários, vai visitar os hospitais de câncer, pessoas cancerosas, estão lutando para viver, em tudo, dai graças a Deus, em tudo, dai graças, porque tudo colabora para o nosso bem, Deus está trabalhando na tua vida, sabe aquela promessa, que está demorando, Deus está trabalhando em você, primeiramente, para que quando Deus entregar a promessa, você esteja habilitado, preparado, para ser bom mordomo, para administrar a bênção, que Deus tem para você, que vai ser uma bênção, que vai transbordar, que vai além das tuas expectativas, irmãos, quando Deus bota a mão, vai abençoar a tua vida, vai abençoar a tua família, vai abençoar muita gente, quando Jesus fez o milagre, que deu a ordem, o cardume de peixe, quando chegou nas redes, de Simão e André, e o barco estava indo a pique, tiveram que chamar, seus companheiros, que repartiram, os peixes, e os dois barcos, quase afundaram, se Jesus está conosco, quando Ele realizar o milagre, vai ser, para arrebentar mesmo, a boca do balão, vai ser para transbordar, Deus vai te surpreender, quem sai andando, chorando, enquanto semeia, Salmo 126, verso 6, voltará com seus feixes da mão, continue orando, continue intercedendo, continue jejuando, continue orando as promessas de Deus, porque aquele que prometeu, é fiel, vai cumprir as suas promessas, Deus é fiel, Deus prometeu, Deus vai cumprir, mas persevere, ore, Senhor, me dá saúde, estou doente, Senhor, me cure, Senhor, restaura a minha família, Senhor, restaura o meu esposo, Senhor, restaura a minha esposa, Senhor, cura aquela pessoa, que está doente, meu parente, ou alguém que está nas drogas, que está na bebida, ore, interceda, semeia em oração, há uma causa na justiça, a Bíblia fala, que nós devemos orar, sem cessar, e sem esmorecer, em Lucas capítulo 18, verso 7, não fará Deus justiça, aos seus escolhidos, que clama a Ele dia e noite, embora pareça demorado, digo que depressa farei justiça, e quando fizer justiça, eu vou achar fé na terra, irmãos, continue firme na fé, continue, Deus está presente, e Deus está para fazer uma obra de espanto na sua vida, porque Deus não faz excepção de pessoas, Deus está olhando para você, e Deus se preocupa com você, Deus está ciente, o que se passa na tua vida, eu vejo amados, que coisa mais linda, o que Jesus fez, multiplicou, e o povo ficou, tão, tão satisfeito, tão abençoado, com o alimento, eu vejo, a última lição, que eu aprendo aqui, que Jesus nos desafia, alimente a multidão, sirva a multidão, e quando começaram, a compartilhar os pães e peixes, o milagre começou a acontecer, quando você começar, a abençoar as pessoas, o milagre vai começar a acontecer, na vida das pessoas, quando você começar, a liberar as palavras, que saem do teu coração, a boca fala, que está cheio do coração, e que você enche o teu coração, com as promessas de Deus, que você comece, a entender essa verdade, quando eu cuido, do reino de Deus, Deus vai cuidar das minhas coisas, e o Senhor me chamou, para ser benço nesta terra, para me dar fruto, e certamente, Salmos 23, verso 6, as bênçãos do Senhor, te alcançará, a Bíblia fala, que a bondade, a misericórdia do Senhor, te seguirá, todos os dias da sua vida, então, essa é a ordem, agrada-te do Senhor, sirva o Senhor, adore o Senhor, busque o reino de Deus, em primeiro lugar, e você vai ver, o que Deus vai fazer, na sua vida, em João capítulo 14, verso 12, verso 14, fala assim, em verdade vos digo, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e fará coisas maiores, porque eu vou para junto do Pai, tudo quanto pedir, dizem meu nome, eu farei, para que meu Pai, seja glorificado, no Filho, amém queridos? Aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço, irmãos, olha que responsabilidade, e fará coisas maiores, porque a unção que está sobre a sua vida, é uma unção sem limite, eu estou lendo, em primeiro reis, segundo reis, fala que, a unção, de Elias, foi, 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 passado para Eliseu, e Eliseu falou, quero a unção dobrada, o teu espírito Elias, e ele recebeu, irmãos, a unção de Jesus, é uma unção sem limite, que está sobre a tua vida, qual o propósito? Para realizar as obras de Jesus, e fazer coisas maiores, então esqueça de você, olhe para o Reino, sirva o Reino, abençoa as pessoas, que Deus vai colocar no teu caminho, se pessoas se levantar contra você, para te perseguir, para caluniar, ou, para tentar, te magoar, te ofender, abençoa essas pessoas, porque quem comanda a sua vida, é o Espírito Santo de Deus, que você, não, faça do deserto, um lugar de bênção, faça o deserto, um lugar de oásis, mas não, se deixe vencer do mal, que você ofereça pão, para as pessoas, que você abençoe as pessoas, encoraje as pessoas, mesmo num tempo, tão difícil, um tempo que a gente só escuta, péssimas notícias, liga a televisão, liga o rádio, é só informações, que nos deixa, deprimido, mas você tem que anunciar, as boas novas, Jesus está vivo, Jesus é o pão da vida, Jesus, Ele cura, Ele liberta, Ele salva, Ele batiza com o Espírito Santo, que você seja um entusiasta, e quando você, agrada o coração de Deus, porque a Bíblia fala, que Deus, Ele te chamou, olha que promessa maravilhosa, Romanos capítulo 10, verso 13, fala assim, que todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, como porém invocarão aquele a quem não creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados, como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam, as coisas boas, eu anuncio as boas novas, como é formoso, Deus olha, Ele se alegra, então seja porta-voz de boas notícias, Jesus está vivo, Ele salva, Ele liberta, Ele cura, que você ofereça às pessoas, o pão da vida, Jesus é o pão da vida, quanto mais você compartilhar, mais Deus vai aumentar, e essas pessoas vão engrossar a fileira, dos que vão herdar a salvação, no teu trabalho, você ter oportunidade de falar de Jesus, não perca a oportunidade, não olhe para os teus problemas, você pode estar passando por um deserto, mas Deus vai te colocar uma multidão, fale de Jesus, a tempo e fora de tempo, Efésios capítulo 5, verso 18, não vos embriagueis com vinho, na qual a devassidão, mas encheis do meu Espírito, falando salmos, entoando cânticos, e a Bíblia fala, meditando a palavra, orando, adorando, sujeitando uns aos outros, quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, quando ele passa pelo dia mau, ele entende, que tudo colabora para o seu bem, ele consegue ver oportunidade, diante das adversidades, ele consegue enxergar, atrás da nuvem negra, há um sol que brilha, o Senhor está no trono, o Senhor está presente, Ele está comigo, e o Senhor me comissionou, para que eu vá, e seja um instrumento, poderoso nas mãos do Senhor. Em Mateus capítulo 28, verso 19, parte B, Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, irmãos, quantos aqui, são seguidores de Jesus? Mas quantos querem ser discípulos de Jesus? Porque discípulo é aquele que faz a obra de Jesus, e manifesta o reino de Deus, porque Jesus nos deu essa missão, alimente a multidão, abençoe a multidão, e Deus vai te usar poderosamente, e eu termino essa palavra, Salmos 23, verso 1, fala assim, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, repita comigo, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, e o verso 2, fala assim, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva para a junta das águas de descanso, Ele refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam, o Senhor prepara uma mesa, na presença dos meus adversários, Ele unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, bondade e misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, para todos sempre, amém? Glória a Deus! Eu não coloquei esse texto, mas eu gostaria de citar, Êxodo capítulo 23, verso 5, Servireis tão somente ao Senhor vosso Deus, então abençoarei sobremaneira, o teu pão e a tua água, e afastarei a doença do teu meio, que promessa maravilhosa, Jesus supre as minhas necessidades, Jesus supre nesta noite as tuas necessidades, Jesus supre este mês as tuas necessidades, Jesus vai suprir no ano 2020 as tuas necessidades, se Ele é teu pastor, se você tem uma aliança com o Senhor, Ele promete, não te deixarei, não te abandonarei, mas esforça-te, tenha bom ânimo, não pasme diante das lutas, não te espantes diante dos inimigos que se levantam contra você, porque o Senhor está na tua vanguarda. Deus te abençoe, e aí, queijo名 transmite, e aí, a tua vanguarda, tenha sei, queijomente, a tua vanguarda, tem como,